Alô Alagoas, alô meu querido Brasil, tá chegando, será que hoje tem? Vamos ver, é o Agrest News 24 horas, o seu canal de notícia, o seu canal de informação, começando a partir de agora, vamos ver se hoje começa Olha gente amiga, hoje não tem dia não, o negócio tá bem estranho ainda, e aí, como é que está você, como é que foi o seu dia, tá tudo bem com você? Como é que está o seu início de noite? Estamos aqui para tentar gente, ver se dá para apresentar o programa hoje Pessoal aqui, estamos nos reajustes aqui, é todo dia, quando a gente consegue uma coisa, a outra fica ruim Mas, graças a Deus, estamos aqui, não tem música nenhuma aqui É, é o filho da Dona Maria que chegou, vamos lá, vamos trabalhar Deixa eu trazer as manchetes no programa de hoje Olha, interior de Alagoas tem o primeiro caso confirmado de coronavírus Total no estado passa para, é 11, 11 o número de infectados pelo tal do coronavírus Mesmo foragido, o prefeito de Maribondo renuncia ao cargo Polícia civil descobre fábrica clandestina de álcool em gel no Agrécia Alagoano Olha, cheio de rio, destrói casas, deixa famílias desabrigadas em Santana do Ipanema Leites de UTI para o convite 19 em Alagoas devem concentrar em Maceió e Arapiraca E na última notícia do programa de hoje, menino de 2 anos morreu carbonizado em incêndio em sua residência Aqui no interior de Alagoas, mas precisamente na cidade de Limoeiro de Anadia Vamos falar sobre essa tristeza, sobre esse episódio que aconteceu antes de ontem E gente, amiga, eu já quero aqui pedir desculpas a você, meu querido internauta Por duas vezes a semana a gente começa o programa e não temos o prazer de concluir Mas hoje, acreditamos em Deus que vai dar para a gente terminar Como é que está aí, gente? Eu estou competindo com o Renan, o Renan está fazendo uma live também? Com o Governador do Estado? Tem quantas pessoas vendo o Renan nessa hora? Não vê não, né? Tem bastante, eu quero saber aí Como é que está o áudio? Está bom? Está legal? Está legal, gente? Então, graças a Deus está tudo ok Os nossos internautas, vocês são os nossos auditores Se tiver ruim, vocês dizem É por isso, gente Eu preciso gentilmente, a gente precisa gentilmente fazer Esse festival de prêmios Essa rifa Que é o nosso equipamento, então velhinhos, viu? Quando a gente consegue um cabo, quebra o microfone Então, vocês estão vendo aí a carência Mas se Deus quiser, Deus está conosco E a gente vai sim dar conta desse recado Eu vou trabalhar com o patrocínio da Promorado Conjuntora e Incorporadora Posto Nossa Senhora da Conceição em Cana Físio do Cipriano Atacadão por Jesus, Thalita Calçados Famácia do Trabalhador em Cana Físio do Cipriano Vidra Sarial Glass, Giral Modos, Delta Max RW Logações e Henrique Céu Alô Henrique Céu Alô, meu querido Emmanuel Huber Já estamos aqui para colocar no ar mais um Agreste de 24 horas Eu vou aqui para um faturamento Mas é rápido, não sai daí não, é que nem Coice de Bacurim Rapidinho, rapidinho, ó Volto já Estamos apresentando a Agreste News 24 horas O programa do povo Coronavírus, o que você precisa saber e fazer Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão Ou use álcool em gel 70% Autossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço Nunca com as mãos Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados Não compartilhe objetos de uso pessoal Evite abraços, beijos e aperto de mãos Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde Salve, salve galerinha de Alagoas Aqui quem está falando é o cantor Elias, mão que bem, imperador E o Maranhão também está ligado na Agreste News 24 horas Estou aqui com meu parceiro Marivaldo Vitor Aquele abraço parceiro, estamos juntos Chama que é o imperador Tem coisas que só o Marivaldo Vitor faz pra você Quase 14% das ligações que recebemos através do 193 São trotes, a maioria feita por crianças e adolescentes Pais, orientem seus filhos Uma mentirinha pode custar uma vida Só ligue para o 193 se for uma emergência Voltamos a apresentar a Agreste News 24 horas O programa do povo Apresentação Marivaldo Vitor Rapidinho, rapidinho Viu que é bem rapidão? É, esse é o Agreste News 24 horas Gente, e não adianta nem eu tentar aqui Fazer outra pauta Porque o que comanda hoje nas pautas jornalísticas É o tal do coronavírus Interior de Alagoas tem o primeiro caso confirmado de coronavírus Total no estado, já são 11 gente Um dia desse eram 7 pessoas, até sábado parece que eram 7 pessoas O interior alagoano registrou pela primeira vez Um caso confirmado de coronavírus Fazendo subir para 11 o número total de diagnósticos positivos em Alagoas A paciente é uma moradora de Porto Real do Colégio Município que faz divisa com Sergipe A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, ontem E a paciente é uma moça de apenas 28 anos Que se contaminou em contato com o cidadão de própria A No nosso vizinho de estado de Sergipe Esclareceu o secretário de Estado da Saúde, o doutor Alexandre Aires Os demais casos confirmados são todos de Maceió Sendo que um deles foi diagnosticado quando estava na capital lagoana Mas era um turista do estado do Rio de Janeiro Que voltou para casa sem autorização do estado Deu no pé e ficou a mura A maioria dos pacientes que testaram positivo para o Covid-19 A doença causada pelo novo coronavírus está em tratamento domiciliar Contudo, um homem de 54 anos e uma mulher de 44 anos Estão internados na Santa Casa de Misericórdia em Maceió Eles apresentavam dificuldades respiratórias E após atendimento na emergência foram internados na UTI do hospital Disse o hospital através de uma nota A nota que disse o seguinte Até esta tarde, Alagoas descartou 145 casos suspeitos Mas ainda há 207 casos sob investigação Em Maceió e mais 27 municípios do interior Municípios com casos suspeitos de coronavírus é Maceió com 145 Arapiraca com 10 Campo Alegre Me ajuda ele hoje com 6 Rio Largo com 5 Santana do Ipanema com 4 Maragogi 4 Poço das Tixeiras com 4 Palmeira dos Índios com 3 Barra de São Miguel com 2 Cajueiro 2 Flecheiras 2 Maravilha 2 Ouro Branco com 2 casos Monteirópolis com 2 Barra de Santo Antônio com 1 Belém com 1 Colônia Leopoldina com 1 Ipateguara também tem 1 Majores de Dória 1 caso Maribondo 1 caso Mata Grande também 1 caso Olho da Água das Soles 1 caso Paripoeira 1 caso Piaçabu Sul 1 caso Piranhas 1 caso São José da Tapera Outro caso Satuba 1 caso E Teotônio Vilela também 1 caso Do total de quantos São casos suspeitos Então Alagoas tem 146 Aliás 145 casos suspeitos do tal do coronavírus Gente E nesse instante Eu quero abrir aqui um parênteses para parabenizar Toda a equipe da saúde E os gestores de Geraldo Conselho Prefeito Davi Vice-prefeito Pedrão Parabéns Apesar de que muitas pessoas de Geraldo Conselho não estão entendendo a veracidade dessa pandemia Vocês estão vendo aí Pessoas de várias partes de Tadela Suspeitos Do tal do coronavírus E um caso bem pertinho aqui da gente Porto Real do Colégio A moça Teve contato com Um cidadão Lá de Propriar Que atravessou o Rio Teve um contato com ele E essa sim está Foi diagnosticada De um positivo Eu quero aqui Fazer um apelo Em nome de todos nós aqui do Agreste 24 Horas Para que essa população Geral Encare com mais seriedade Muitas pessoas estão colaborando A gente sabe Do esforço E do prejuízo que estamos tendo Mas a quarentena Para muitos Está sendo um período de férias Isso não pode acontecer gente Isso não pode acontecer Geraldo Ponciano Foi o primeiro município A decretar Calamidade sanitária Foi no último dia 16 Não foi tão justo Quando o prefeito baixou a portaria E Nenhum outro município Alagoano Está tendo A eficácia Na campanha Contra o coronavírus Como O município de Geraldo Ponciano São vários municípios São 105 municípios Do estado de Alagoas Mas tem município Que botou apenas uma nota O carro passou Mas Geral não Geral está A equipe de prontidão A Secom Toda hora O pessoal nas rádios Carros de som São vários carros Dando uma cobertura total Em todo o nosso município E rogamos a Deus Para que Com a ajuda Dessa população Geral Possa ficar imune Como os tantos outros municípios Vizinhos Mas precisa que as pessoas Levem a sério Precisa que levem a sério Gente No último domingo Eu estava com um carro de som Também Pelo interior Mas eu vi Assim muitas farras Muitas pessoas Aglomeradas E isso aí É É dois palitos Para que uma pessoa Possa se contagiar Semana passada Uma coisa Que repercutiu Nas redes sociais Principalmente No WhatsApp Foi a situação De um cidadão Aqui do interior Que começaram Inclusive Colocaram a foto Do rapaz Olha Fernando Que responsabilidade Colocaram a foto Do rapaz No WhatsApp Dizendo que o rapaz Ele era Poder positivo Dizendo que ele tinha O coronavírus O rapaz Ele está Sobre Investigação Não é Aquele A quarentena Acompanhada Pelos técnicos E até ontem Pode dizer hoje Mas até ontem Ele não tinha mostrado Nada Nenhum Nenhum sintoma Que identificasse Que ele tinha O vírus do coronavírus Tal do coronavírus Até ontem Hoje eu não entrei Contato com o pessoal De secretaria Mas ontem Eu tinha Essa informação E É o seguinte Fica a dica Gente As redes sociais Tem uma facilidade Muito grande Da comunicação Ajuda muito A comunicação Só que Tenham responsabilidade Por favor Depois que se fala Uma coisa Depois que se põe Uma foto No tal do Ab Desert Zat Não volta mais não Você pode amanhã Ficar dizendo Oh pessoal Foi brincadeira Imagine os senhores Eu não conheço Esse hadern André Imagine como é Que está A família dele Como é que está ele Não é Porque saiu A informação de que o rapaz Era positivo Ele era Ele tinha o tal do coronavírus Então deixa a informação Na nossa redação Eu recebia essa informação De um município perturbede da gente Olha, tem um caso lá De coronavírus Não está nessa estatística Até o momento Ela gosta Esse número que eu falei São 10 do estado São 11 Deu positivo 145 Em Suspeito Só pode se dizer Quando tiver O exame Deu positivo E eu ainda parto Para o princípio da ética Dizem, olha Fulano e tal É muito forte sair Né, meu filho? Porque tem uma questão psicológica O vizinho vai querer nem olhar pro cara Não é verdade? O remédio do coronavírus Está na sua casa Está na minha Está na sua É a higiene Está dizendo A televisão Todos veem televisão As redes sociais Um bando de brincadeira Mas a Maurinha Está dizendo também É lavar bem as mãos Não precisa correr Não precisa correr Sair desinfestado Atrás de álcool em gel O que é isso? A sua casa Tem mais eficácia Água E sabão Até sabão bruto É melhor Não é assim? Sabão de limão Briso Não sei o que Tem um monte de lá Eu sou Oi? Sentar a bunda no safá Fernanda É exatamente Exatamente Né? Exatamente Às vezes Ontem é ontem Em Minas Gerais O cidadão foi preso Porque ele estava vendendo Através das redes sociais Remédio Para o coronavírus E a polícia Foi lá E a polícia foi lá E prendeu o acampado Mas você sabe o que acontece? Porque às vezes A comunicação do WhatsApp As pessoas O que colocam no WhatsApp O povo acredita Não quer Colocar a fonte Tem um vereador Em Arapiraca Também publicaram No tal do WhatsApp Que o rapaz Estava com a filha Deu positivo Ele deu positivo E ontem o rapaz Estava nas redes sociais Né? Não A minha filha Está doente Ela tem um problema Desde pequenininha Para que a querida entende Então eu peço assim Por favor Não precisa Sair com esse negócio E o que acontece? Hoje eu visitava Com Dona Ju O atacador Por Jesus Antigamente Tinha uns Álcool em gel Por lá E tal Hoje não tem mais Hoje você for comprar Máscara Em geral Não tem Álcool em gel Também Não tem Que são E é o seguinte O álcool em gel Ele é para casos específicos Se você vai fazer uma viagem Você vai no seu carro E você não vai dar Com uma moringa d'água Aí você vai precisar de álcool Mas está em casa Não precisa lavar a mão Com álcool em gel Eu acho que Todo excesso é prejudicial E o álcool Toda hora Você com a mão no álcool Eu já falei aqui Com meu colega Ele descobriu Ele passou tanto álcool na mão Que descobriu Uma cola Ele fez uma prova Em 1977 Na 5ª série No Crispiliano Tanto álcool Que ele passou Eu disse Eita rapaz Olha E a professora não viu Então lava Minhas pães com água e sabão A questão de entrar em casa Com roupa A roupa do dia a dia É bom deixar fora Entendeu Esse vírus Ele não aguenta temperaturas Se bem que estamos aqui No período de inverno Inverno está chegando Então não pode Então não pode Não pode Com esse Com essa coisa Agora também não precisa Sair dizendo o nome das pessoas Porque Eles tem que fazer o exame E tal E o importante Eu devo estar falando Para pessoas que estão em outros estados Que estão vindo para Alagoas Ou que já chegaram Naturalmente Se você vem de estados Que Lá Está tendo Essa proliferação Que é Quando o Brasil está tendo Então naturalmente Você chega na sua casa Fica 14 dias Não é assim De quarentena É Eu tenho um amigo Que chegou agora Da banda de São Paulo Coitado Está com 5 dias Aparecendo 1 ano E o pior E o pior é que ele é de idade E botar na cabeça Estão pegando velho na rua Isso é brincadeira Aí é que ele não saiu Ninguém quer velho de guinhão Só se for fazer sabão Ele é maguinho Então tem que ter esses cuidados E muito cuidado Na informação Que estão tentando passar Através Do WhatsApp Mas moral da história Geraldo Ponciano está fazendo Um trabalho belíssimo Eu só fico olhando Inclusive Voltando no tal Do WhatsApp É cheio de gente De boa vontade Do WhatsApp Não é? É cheio de gente Olha Que ideia de fazer isso Que ideia de fazer aquilo Mas eu não estou vendo É ação A prefeitura está fazendo A parte dela E isso é uma calamidade Pública Calamidade pública E eu acho Que você Que é do bem Você que é bem impressionado Reúna o seu grupo De amigos E vai no interior Vai na casa Do seu vizinho Passou Viu uma aglomeração Você vai lá Puxa a conversa Olha rapaz O Botafogo ganhou Mas não está jogando E tal Mas olha Vamos manter aqui A distância Aí você está ajudando Eu estou vendo Assim muito blá 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 Essa é que é verdade Nas redes sociais E tem uma cambada De gente Que é candado E resolvendo tudo No zap zap Eu andei No domingo A metade Desse município Encontrei torneio De futebol Encontrei gente Debaixo da mangueira O grupo de amigos Tomando uma cachaçinha E comendo uma manguinha Com sal Encontrei vários Paredões Encontrei aniversário Eu e Dona Ju Por exemplo Mais uma ação Da prefeitura Colocou tenda Colocou tenda Agora Está se orientando Que fique um metro e meio Longe Uma pessoa das outras As agências bancárias Estão demarcando Mas é perdido Parabéns Parabéns para a polícia militar Parabéns para a guarda municipal Quando o guarda está lá O cabine Fica meio ali de banho Ontem eu estava conversando Com um amigo Ele mostrando para mim O protocolo Quando morre uma pessoa Vítima do coronavírus Você não tem ideia Veja Aquela história Lá de Da Itália Que você vê Os caminhões Do exército Do exército Lá do país Levando os caixões Para serem Cremados Não é porque Não dá tempo Às vezes Não é nem que dá tempo É porque Quando o cara Morre de coronavírus Ele tem uma hora Para ser sepultado E não é negócio De espelhar o caixãozinho Não São caixões Que são lacrados Como aqueles caixões Das pessoas Portador do Césio 137 São caixões de chumbo Então é sério Gente Os sintomas Quem você vê Quando procura aí Foto Aliás Algum filme De alguém Infectado Como é que é o atendimento É muito cruel Então eu acho Que é hora De toda a população De todo mundo Das cidades aqui Dar as mãos Dar as mãos E sair Orientando as pessoas Vai lá Na sua impressora Queria uns panfletos Aí a prefeitura A prefeitura Está fazendo a partela Você faz a sua A polícia militar Está fazendo Uma coisa Que eu vi aqui Estava vendo em Maceió Que é plausível O pessoal A sociedade Levando Lanche Né Ju Para as pessoas Envolvidas O pessoal lá Dos hospitais Fiquei sabendo Essa semana Uma ação Muito nobre Um amigo aqui De geral Mandou Protetor solar Para alguns Agentes Que estavam De trabalho Naquele dia Foi ontem? Foi até ontem Entendeu? Então Dá um bom dia Para as pessoas Parabeniza Pessoal Os agentes Que estão nesse trabalho Estão na vida Casa a casa Entendeu? Fazendo esse monitoramento Agora Não tem bola Estão Aí as vezes O cara Vem da China E fica morando Perto da sua casa E você Não curta Então liga Fala para a gente Saúde Procura as autoridades Saúde Que é para ter tudo Todo acompanhamento No cinema É o Agressi News 24 horas O seu canal De notícias O canal De informação E quem já está nos vendo A Laísa Santos Boa noite Eu estou aqui Da Serrinha Assistindo o seu programa Oh minha amiga A vocês aí Da Serrinha Muito obrigado Pelo carinho Da audiência Fico feliz Em saber Que vocês estão Já vivendo O Rosivaldo Faustino Está acompanhando O Valsinello Rodrigues Alô Valsinello Alô Olho d'água Olho d'água das flores Um abraço para vocês aí Cadê o prefeito Fala né A minha querida Marcela Marcela Bezer Está lá fazendo bolo E fazendo os salgados As guloseimas dela E vendo o nosso programa Marcela Um cheiro Muito obrigado Minha linda Também vendo o programa O Rosivaldo Faustino Está dizendo Boa noite meu amigo Marivaldo Vitor A Sara Lima Obrigado Sara A Aparecida Melri Fabrícia Conceição A Vanderlei A Tenório Valsinello Está dizendo Mano alô Para os agentes De Enemias De Olho d'água das flores Um alô para vocês aí Especialmente Que tem de ter de nós Tá bom Então vai lá Parabeniza Já vem de Enemias Que estão em porta Em porta aí Também o José Carlos Ô José Carlos Um abraço para você Meu querido Gilson Braga Boa noite amigo A Vanderlei A Tenório O Elton Ferreira O Bolsonaro está dizendo Irmão Emmanuel Ruben Ele que com Meu querido Henrique Céu Dono Afonso aqui Para o programa O Marquinhos Assistindo o programa Joana Santos Marquinhos Marcos Boa noite a todos aí O Orlando Vieira A Lucélia Ferreira A Lucélia Ferreira Calixto Ô Dona Lucélia Dá um abraço aí No Alexandre Grão Legal rapaz Estamos aqui agendado Viu Você está agendado aqui É só dizer qual dia Que vem A Pauliana Menezes A Magna Souza A Alessandra Domingos A Vanderlei Atenório O Marquinhos Marcos É preciso Que aconteça essas coisas Para que Deus realize O milagre Exatamente meu irmão O Fabiano Cavalcante O Renino de Pitubas O Marquinhos Marcos O que está escrito A Bíblia vai acontecer O Marquinhos Marcos É o Marquinhos Play né Ah meu querido O Marquinhos Play Ô Fernando Bate palma aí Para o pessoal lá De Ilha das Flores Vendo o nosso programa Gutenberg Conciano Está lá na TV Zona Tomando um chocolate quente E com a família Vendo a gente O Gêmerson Godoy Está lá em batalha Meu querido Gêmerson É lá do Ele tem um portal de notícias Deixa eu abraçar Todos vocês aí Na minha querida Cidade de Batalha Aí ele escala O Marquinhos Vamos orar Deus por nossas famílias Exatamente A Elza Maria A Elza Maria Está lá no interior De Minas Gerais E tem Dona Elza Aqui no bairro Pratinhas Rubene do Nascimento Ô Rubene Obrigado amiga O Marcos Pierre O Giovanni Ferreira dos Santos O Cícero Corrêa Está lá em São Paulo Ô Cícero e aí Como é que está meu irmão Como é que você viu O pronunciamento Do presidente da república Dizendo que isso é só Uma gripezinha Dê sua opinião Manda pra gente aqui É o Clécio Ferreira O Clécio um abraço O Luiz Luiz Noller Está lá em Lagoa da Canoa Abraçar o Luiz Os familiares dele Do estado do Rio de Janeiro Inclusive qual o nome Do irmão dele Ju O irmão do Luiz Disse olha Esse programa é o que há Muito obrigado Viu meu amigo Muito obrigado mesmo José Pereira O Luiz está dizendo Boa noite Dona Ju Boa noite Fernanda Cadê os aplausos Pro homem Eita A gente investe Luiz Luiz Santos Luiz Noller Exatamente Fernanda gosta de Turma 1 Sabe Magna Mas a alimentação É muito importante Viu Magna Muito obrigado amiga A Janaína Moura Também está nos vendo Manuel Neto Alô Campo Grande Do meu agrado Um abraço Pro familiares Manuel Neto Boa noite A Wanderleia Tenório Programa show De utilidade pública É isso aí minha amiga Ô Wanderleia O que você achou Do presidente da república Daquela entrevista Daquela coletiva Que ele deu essa semana E dizer que isso é só Uma gripezinha Presidente A Gilvaneide Serra A Gilvaneide é lá de Salvador Ju Um abraço pra Salvador Sotera Politana né Meu querido Eduardo Serra Um abraço pra você A Gilvaneide está dizendo Boa noite Eu estou acompanhando O seu programa De Salvador Na Bahia Valeu Rio de Janeiro Alô Rio de Janeiro A terra da Guanabara Diego Ferreira Inclusive o Rio de Janeiro É o segundo lugar né Ju No ranking nacional Dessa Dessa pandemia Um abraço pra todos os cariocas Diego Ferreira Luciano Pinheiro A Denise O Denise Henrique Camilo Deus tem misericórdia De todos nós O Miguel está dizendo Boa noite meu cupado Boa noite E o Jameson amigo Mandei o material em áudio Muito bem Amanhã a gente vai reproduzir pra você Cara Meu querido Jameson Muito obrigado aí pelo apoio aqui ao programa O Admilson Ferreira da Silva O Júnior Silva Boa noite Marivaldo Manda alô pra Louveira No estado de São Paulo Alô Louveira O Admilson Ferreira da Silva Hoje o programa está show de bola Está maravilhoso Está em Santa Catarina Santa Catarina também Vendo o nosso programa E você Dá a sua opinião Entra aí E diz aí O que é que você achou Do pronunciamento do presidente Eu tenho a minha opinião Fernanda tem a dela Dona Gil tem a dela E você que está em casa Também tem a sua Entendeu? Então ele foi da Na televisão Foi lá no Fez a live Ele foi através da live Ele usa muito a live Fez um pronunciamento Também em rede nacional Dizendo Que isso É só Uma Crepezinha Vai lá Olha gente Eu trabalho com o patrocínio Do Atacadão por Jesus Gente E o Atacadão por Jesus Pra manter esse respeito Aos seus clientes Seguindo as orientações Da Organização Mundial de Saúde Ele informa o seguinte Você vai ligar para o 9 9954 9024 E vai fazer suas compras Que recebe em casa No Atacadão por Jesus É fácil Faça Olha É só ligar Anota aí Pega a caneta 9 9954 Notou 9024 É o delivery Do Atacadão por Jesus E o Atacadão por Jesus Também está informando Que é muito interessante Isso aí Parabéns aí Para o meu querido William Amigos Não precisa entrar Em desespero Ter que comprar tudo Dos mercados Muito inteligente Essa Essa observação Do meu querido William William Olha Marivaldo Ah quem acha Que é bom vender tudo Que tem de mercado Não Vai vendendo Normalmente Como rotineiramente Porque tem pessoas Viu Minha amiga Magna Tem pessoas no mercado Compram tudo Que tem lá Vocês estão vendo A história do feijão Feijão está de quase Quase 10 Quanto ao litro de cachaça Aumentou também Fernanda Nunca vai beber Dizem que não vai faltar Que não vai faltar comida Não vai faltar A mercadoria Não vai faltar carne Inclusive a carne lá É uma delícia Que é da própria fazenda Então não precisa Então não precisa se desibir É outra coisa Quando você for para o mercado Para a sua saúde Não precisa levar Criança A família toda Você nota em casa Se não quiser pedir Pelo delivery Mas vai só uma pessoa E quando chegar no caixa Também vamos ficar Com aquela orientação Da Organização Mundial de Saúde Que é um metro e meio Mas dá tranquilo Agora vai no mercado Faz as contas E volta para o mercado Evitar os idosos Inclusive Esse pessoal aí Que são tudo bom aí No Zat Zat Precisa ajudar os idosos Né Vizinho a casa de alguém Tem um velhinho Né Tem uma senhorinha de idade Exatamente É verdade Então faz o que Apareceu esse cara agora Aqui no programa Toda hora Exatamente Então Vai lá Diz Olha minha tia Para a senhora não estar indo Lá no mercado Para a senhora não estar indo Lá no Lá no centro Deixa Me dá aqui A sua relação Dá aqui o seu cartão Dá o dinheiro Que eu vou lá e compro Faz isso Precisa dar as mãos E o que não precisa É ir para o mercado Com criança Com pessoa de idade Faz isso aí O Atacadão Jesus continua Você comprando A partir de R$ 100 Gente São duas motos Uma no meio do ano E a outra no final do ano A do meio do ano É a primeira e segunda-feira Após O dia de São Pedro Aí já tem A sorteio da primeira É muito linda A moto Está lá em cima Voando assim E para ganhar Para concorrer Você vai comprar R$ 100 E nas compras Você vai incluir 10 sucos Maratá Tá bom? Você pode também comprar A partir de R$ 100 Aí lá na Drogaria Bom Jesus Comprando que o Bom Jesus Já sabe Que está concorrendo Um abraço para você Para a Lani Para o Paciência A Cida Oh Cida Um abraço A turma muito boa A gente foi lá Tomamos um cafezinho Como é aquela senhora Que faz aquele cafezinho? É a Roseana É a gerente lá A gerente Todos nós, Roseana Muito obrigado Que o cafezinho Tão bom E a chuva começou E a gente começou A conversar lá E tal Então convido a você Para ir lá No Atacadão Bom Jesus E verde A praça Tá bom? Você compra no cartão De vida E grosso avarejo Anotou, né? Então tem o delivery Eu trabalho também Com o patrocínio Da vidraçaria O glass Vidros temperados Portas e janelas Envidraçamento De sacadas Box Tampo de mesa Espelhos E tudo com mão de obra Especializada Viu, Gê? Vidraçaria Ao glass Contatos 11 9 87 19 22 28 E 11 77 19 40 59 Vidraçaria Ao glass Travessa Dona Salma Número 21 Vila Santa Catarina São Paulo Capital Alô, Vando Melo Um abraço pra você Hoje Nossa Senhora Da Conceição Em Cana Ficha Do Cibriano Também Patrocinando O programa Agreste News 24 horas O programa Do povo Olha Alô Fortaleza Alô região Metropolitana De Fortaleza Na hora que você Precisa comprar O inseticida Tem o pessoal Que entra nas casas Se for Delta Max Eu assino Embaixo Delta Max Esse mata E na hora De fazer a sua festa Você já sabe Mesa Cadeira Caixas Com Caixas térmicas É lá Na RW Ocaçou Que meu querido Roberto Tem bebido também Com o Teógenes Patrocinando também O nosso programa Fernando Narayana O provedor Olha gente A Narayana É uma empresa 100% Cadê o aviso Da Narayana É uma empresa 100% Giraúes Tá ok A Narayana Ela gera divisas Aqui para o nosso município Ela gera emprego E muito mais Tem por aí A Narayana Tem muita novidade É o que aí É A internet Fibra ótica É Exatamente Dona Adriana É Tô querido Sérgio Aqui na cidade Fibra ótica É Drive Bull Fibra ótica No interior A Narayana Tá dando Bando de cobertura Algumas cidades aqui Do Agreste Alagoano Assim já A Narayana Você procure Eu queria o telefone Da Narayana E você levanta aí Provação pra mim Porque É Eu preciso escrever Em vocês Então veja bem Nessa onda De pandemia Que o país Estar vivendo Então a Narayana Ela tá atendendo Pelo Pelos telefones Pelas suas redes Então Você vai ligar pra lá E vai ter informações Você vai saber Os planos Vai saber Como é que faz Tal É Narayana O provedor Qual o telefone Que pode ligar Anota aí 99915 0262 Vou repetir 99915 0262 Né Liga pra Narayana O pessoal lá Estão bacana Adição bacana Tendo vocês Você sabe O que está falando Então se você Não está legal Com a sua internet Vem pra Narayana Narayana O provedor E vamos falar E vamos falar Na Narayana Ô Fernanda Ontem eu conversava Com a dona A dona Adriana E o que O que é que está acontecendo Com essa onda Da quarentena Todo mundo em casa Não é assim O pessoal se recolhe Não tem internet Que dê Não tem internet Que dê Então O que é que está acontecendo Vai estar Tendo pane também Na Nas redes Mundial de computador Os canais Vai diminuir a qualidade O Youtube Vai diminuir a qualidade Netflix Não é fácil não Gente Porque o mundo Todo está ali Que está com essa onda Muitos Muitos países Muitos estados Pessoal em quarentena E o cara fica em casa E tome Acesso Tome acessar Acessar E sem contar Gente A Adriana falava Uma coisa que é muito interessante Hoje criança Não brinca mais Ninguém brinca mais Hoje Tudo é na Internet É nos atizates Não é Antigamente Na nossa época A gente Brincava De carrinho A Dona Ju Brincava de boneca Brincava de carrinho As pessoas Era Mais bacana Brincava de soltar pipa Tinha umas brincadeiras Bem Bem legal Mas hoje Vai falar em brincar De carrinho Menino não quer não Marival Ele diz Cada referência de telefone Eu não sei nem Como é aquilo ali Onde ele descobre Olha meu pai É bom Telefone não sei o que Telefone não sei o que E a criançada Então gente Olha não tem Não tem internet Para essa rapaziada Vamos aqui faturar Eu volto já E daqui a pouco gente Calamidade lá Em Santana do Ipanema Daqui a pouco Vocês vão ver Imagens fortes Aqui do programa Ainda hoje Vamos falar Daquela criança Que foi carbonizada Carbonizada Em Limoeiro Em Limoeiro de Anadia A gente precisa saber Como é que anda Aquele caso também Daqui a pouco Vamos falar também Do prefeito Que foi Mesmo foragido Ele renunciou o cargo Tá Tenindo o programa hoje Não sai daí não Que eu volto já Né da Fernanda É bem rapidinho 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 Igual coisa Estamos apresentando A Grest News 24 horas O programa do povo Para melhor atender O seu animalzinho Já está em funcionamento O primeiro pet shop Da região Chegou em Giral Giral Pet Shop Venha conhecer Temos banho e tosa Consulta veterinária Medicamentos Rações Acessórios Perfumes E muito mais Giral Pet Shop Avenida Tradentes Próxima Roupes Telefone 9 9801 9800 Giral Pet Shop Cuidando da saúde E bem estar De seus estimados Vou te levar no parque A cachorrada vai dar Com sorte aquela Quando uma mulher tem voz ativa Ela incentiva outras a falarem também Quando uma mulher lidera Ela incentiva outras a liderarem também Quando uma mulher ocupa um cargo público Incentiva outras a ocuparem também Aumentar o número de mulheres em cargos públicos É fundamental para a democracia Afinal, quando uma mulher defende seus direitos Incentiva outras a defenderem também Mulheres na política Seja o exemplo que nós precisamos Um dia ele prometeu Me amar e me respeitar A única parte da promessa que ele cumpriu Foi o até que a morte nos separe Ele chegou em casa bêbado Queria me tocar e eu não deixei Você tá me traindo? Não me quer porque tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater Me culpa de coisas que eu nunca fiz Cabelo solto Calça apertada Saia curta Unha comprida Tá querendo chamar a atenção de quem? Vagabunga Com quem que você tá falando? Se não for minha não vai ser de ninguém Ele ameaça a minha família se eu abrir a minha boca Me bate falando que me ama Eu nunca vou te dar paz Um soco e eu grito Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher Pois fique sabendo Você que me ouviu E fingiu que não viu Que se hoje eu tô morta Você ajudou a me matar Me ajuda Voltamos a apresentar a Grest News 24 Horas O Programa do Povo Apresentação Marivaldo Vitor É o Agrest News 24 Horas O seu canal de notícias O seu canal de informação Muito bem, já estamos de volta É rapidinho, rapidinho Eu quero mandar um abraço Pra você de Lagoa da Cadu Alô meu querido Jorge Pessoal da Nativa FM Muito obrigado pelo carinho da audiência Sargento Henrique Cel Henrique Cel Ele tá atendendo pelo delivery É só ligar 999352189 Anota aí, ó Olha o meu telefone do homem aí 999352189 Henrique Cel, gente Henrique Cel ele tem um atendimento muito bom Certo? É dois anos de atendimento aqui em Geraldo Bonciano E assistência técnica de Henrique Cel É coisa de louco, viu? Os caras são bão Não adianta ficar procurando pra lá e pra cá E outra coisa Nessa época de... Dessa pandemia Que as pessoas não estão pedindo entrar na piraca Aí de repente o seu telefone deu um problema Você pode procurar o Henrique Cel Liga 999352189 O pessoal vai lá Vai lhe atender na sua casa Com toda a segurança possível É seguindo as orientações Da Organização Mundial de Saúde Que tá nos vendo aí, Danju? O Júnior Silva O Manoel Neto Olha, a opinião do nosso tenalto Você pode também mandar a sua É, Bolsonaro Ninguém entende ele Esse cara é um louco Tá dizendo o Manoel Neto O Maxwell Também assistindo o programa O Luan Ives A Adriano de Souza O Luiz Dóler Tá dizendo Pergunta Que não quer calar Dona Fernanda Está de bob na cabeça Fernanda veio de bob hoje? Tá, ela hoje tá de bob Viu, meu querido Luiz Quando você vê ela assim Sem entender muito A logística do programa É que ela tá de bob E esses bob Tá atrapalhando Tá entrando no cérebro isso aí Aparecida Melri Boa noite Eu sou a Maria da Emi Afarma Da Vila Santo Antônio Eu acho que esse vírus É muito perigoso E devemos é ficar em casa Pelo menos por enquanto É, até que se passe Essa pandemia Acho que o presidente Só pensa É do dinheiro Né Tá só se preparando Com a economia A Josi Nassi está assistindo O José Júnior da Silva A Maria Aparecida Marcel Oliveira Alô, meu querido Marcel Um abraço pra você Um abraço pra Meu querido Maciel também O Marcel Da Marileide A dona Marileide Que tá acompanhando O Antônio O Antônio Dona Ju É Antônio É Antônio lá do sinicato Antônio Alves Meu querido Antônio Alves O Eli Neto Ô meu querido Eli O Eli é familiar aqui Da dona Dona Lídia Né Dona Lídia Eu quero abraçar o Eli O André Gonzaga Meu querido André O Alfredo Silva O André Você que é um cara Altamente passado Na casca do alho Você é um cara entendido O que você achou Daquele pronunciamento Do presidente É Dizer que Isso é só uma Gripezinha E a crise tá lançada Lá O ministro da saúde Que quer sair O pessoal do senado O pessoal do congresso Não Fica rapaz Você é médico Dá a sua opinião O Alfredo Silva Ana Farias A Goretes Corrêa A Maria José O Josmário Tá lá em Maciel Ô meu querido Josmário Rapaz Como é que estás por aí Tudo bem Como é que tá Dona Sônia Como é que tá A sua família O Josmário é um cara Que ele tem uma palavra Balizada É um cara entendido E aí Josmário O que é que você tá achando O pronunciamento Do presidente Sutil efeito Foi bom Foi ruim O que foi Qual a sua opinião Ele tá dizendo Boa noite E você Marivaldo Vai ou não vai Ficar em casa Eu tô em casa Rapaz É Por o seguinte A minha família A dona Ju Não quer que eu saia Porque tá na cabeça dela Que tem um caminhão Que junta véio E ela tá com medo De carregar eu Porque Depois colocar A véia arada No meio de 200 Véio E o cara puxar Pela canela E pegar um verrado Não Ei Volte Volte Puxar a canela Do cara Sai o outro Aí é complicado A gente tá Meu querido Tamo aqui de quarentena Viu É Tem que ter Tem que fazer A nossa parte A gente tá saindo muito Porque Estamos também envolvidos Na campanha Publicitária Mas a família Sempre em casa Um abraço Para você Boa noite Boa noite Marivaldo Aqui em Jundia E só tudo parado Por causa do coronavírus Aqui também Viu irmão O geral todo parado A população Sem ir muito Para a rua Vanderlei Atenório Também vem do programa Olha E é um Um comentário Que não quer calar E ontem Ontem começou aqui O pessoal da polícia Estava envolvido Na organização O pessoal da guarda municipal O Banco do Brasil Vamos falar do Banco do Brasil Dona Ju Ah Banco dos meus sonhos Não foi com outra pessoa não Foi com a dona Ju Eu tinha 55 reais Para pegar lá do banco Era 55 Tu pegou todo moleque Zerou a conta Pegou 50 E não tira de 5 Que hora você De uma filha Olha Olha Vai tirar 50 reais Não é mesmo Que isso Não é mesmo Onde dizia Ô Josmar Dona Ju Ela disse Eu vou comprar uma carne Vai lá Dona Ju O negócio está feio Eu vou comprar carne Para dar sustância Eu tenho um marivaldo Porque antigamente A gente dava um sargadinho Para ele Era bom Mas agora quer não O carro do ovo Não está passando mais O ovo subiu Que sou donado Aí Dona Ju Eu vou Eu tenho dinheiro no banco Eu vou até uma Ju Quando ela chegou na fila Que disse quanto era Fica aí que eu vou ali Aí Dona Ju Qual que hora Nove horas Nove e quarenta e dois Saiu que hora lá Dinheiro no moço Não tinha Olha Imagina os senhores Eu quero falar aqui Josmar Pelos comerciantes em geral Já está a loja Tudo fechada Comércio fechado O cara quer comprar Um taquinho de carne Aqui Aí vem o banco tirar Aí vem o cara Lá do interior Lá do outro lado Fica uma fila danada E outra Enquanto a polícia está O cara ainda fica Meio distante É uma cultura Você que está no interior Gente Quando vir para cá Nem em outra cidade Não precisa ficar Um em cima do outro Aí fica aquela turma de gente E quando chega Na boca do caixa Não tem dinheiro Ah mas chegou Aí quando eu pego um peitão Já tinha saído Vamos comer ovo ainda Que tem ovo lá E quando chegou Já chegou o dinheiro Chegou Chegou Mas não está no caixa ainda Mas já está no banco Rapaz Ô banco do Brasil Do meus sonhos E o comerciante Comércio Precisa vender Já algumas São poucos Os atendimentos Que está tendo Poucos segmentos E o cara E o cara vem E a pessoa de idade Quer comprar um frasquinho A vitamina C Quer comprar um Negocinho Para ficar mais Robusto Então esse banco Já passou da hora E também é demais Quando é que esse banco Do Brasil De geral Vai dar o atendimento Decente Para os seus clientes A gente é cliente Ô banco do Brasil Pessoal do CDL O pessoal da prefeitura Com a comitiva Falar com o superintendente Lá em Maceió E continua a mesma coisa Doutor Continua a mesma coisa Por favor Eu conclamo aqui Em nome Dos comerciantes Põe dinheiro Principalmente nesse período Então você limita Se o cara tem direito A pegar mil reais Limita Você só vai pegar trezentos Porque sabe o que acontece A minha mulher Queria pegar cinquenta E não tinha E teve um cidadão Que foi lá E tirou bem mais Pô até porque tinha Depois eu não tirei Como tirar mais também Foi bom que não gastou Tá lá ainda Depois volta lá Então Mas tá mal dividida Essa coisa É uma É uma calamidade sanitária Então devia delimitar Duzentos reais Para cada um Agora quem chegar Vai ter Mas não Aí vem seu A Seu B e tal E pega o dinheiro E leva E fica o cidadão Naquela humilhação ali Isso aí E fica dizendo Não vamos Pegar uma ação Como é que Se tiver dinheiro no banco Não junta a gente Na porta do banco Concorda ou não junta? Porque o cara vai lá A tira e vai embora Vai ficar fazendo o que Lá no banco? Ele vai embora Vai cuidar Dos seus afazeres É um agressivo E de quatro horas Olha gente Olha Fernanda Mesmo Foragido Prefeito de Maribondo Renuncia ao cargo Alô Maribondo Alô Del Meu querido Moisés O prefeito de Maribondo Leopoldo Pedrosa Denunciou ao cargo Da tarde Renunciou ao cargo Da tarde de hoje Foi? Foi hoje já? É Na tarde Desta quinta-feira Ele justificou A decisão Com o interesse De natureza pessoal O pedido De renúncia Foi enviado A Câmara Municipal Antes da realização De uma sessão Extraordinária Que poderia caçar O mandato De Leopoldo No mesmo ato Seria encossado O vice-prefeito O Sergiu Marcos A carta de renúncia De Pedrosa Cadê a foto do prefeito? Põe a foto ali Pessoal daqui Conheceu o prefeito? A renúncia de Pedrosa Já era esperada Uma vez Que Se ele fosse caçado Perderia os seus direitos Políticos Ao abdicar do cargo Ele Não sofre nenhuma Sanção Junto à justiça eleitoral Leopoldo Pedrosa Está foragido Está foragido Desde dezembro De 2019 Quando Está foragido Porque ele rompeu A tornozeleira eletrônica Ele é acusado O que? Ele é acusado Pela polícia De ter praticado Crimes De assassinato E tráfico De drogas Então Olha o prefeito aqui Um cara Bacana Muito conhecido lá Mas aí está Foragido Ele rompeu A tornozeleira eletrônica E mandou uma carta Para a câmara Dizendo Que estava saindo Do mandato De prefeito Um abraço Para o pessoal Do Maribondo Quando acontece Esse tipo de situação Gente Quem sofre É o município Quem sofre É o município Porque Cada mudança De gestor Tem As suas A sua parte ruim Não é? E o cara chega No prédio do Angol O cara vai pintar Vai deixar Dando o que ele quer Vai trocar a chave É uma loucura É uma loucura Não é bom A crise Essa crise política Fazemos votos Para que O sucessor Do meu povo Possa dar conta Do recado Até porque Esse ano Já vai Um mandato curtinho Né Don Gil Já vai ter eleição Mesmo Peço a Deus Que o povo De Maribondo Possa agora Ter a oportunidade Nessa próxima oportunidade Escolher Uma pessoa Que possa representar Todo esse povo De Maribondo Essa cidade bacana De um povo Então o prefeito Que renunciou Durante o dia de hoje Seu cargo Na prefeitura Como gestor maior Da cidade De Maribondo É o Agrest News E de quatro horas Um oferecimento O atacadão Por Jesus Vamos para a nossa Plateia virtual Dona Fernanda Quem está hoje Na nossa plateia virtual Eu quero Dizer que daqui a pouco Olha Mais uma fábrica Essa história de álcool em gel Eita o Rodrigo Aniversário Essa semana Não foi Don Gil É Aqui é o Rodrigo Irmão Rodrigo Guarda Municipal Um cara muito bacana Que Deus abençoe Você e sua família Esse aqui Meu querido Ismael Da SMTT Alô Meu querido Gonçalo Liobino A vocês da SMTT Tem uma homenagem aí Através desse bonitão Meu querido Ismael Esse é o Gêmerson Godói Lá de Batalha Alô Batalha O Gêmerson está aqui Na nossa plateia virtual Um abraço para o Gêmerson Colaborador também Do programa A Grécia de 24 Olha o Ailton Ailton da Maluda O Ailton que ia fazer No domingo A cavalgada E por conta Da pandemia Por conta do coronavírio Suspendeu E não está nem com data Esse aqui é flamenguista Esse cara é chato pra cacete É o meu querido Tiago Tiago É do Gilvã Do final de Gilvã Filho da Leninha Um abraço para a Leninha Para o Tiago Para a menina Como é o nome dela Rainha A Gislane Essa aqui é a Dona Jô A esposa do Ailson Foi ontem o aniversário dela? Obrigado pelo bolo Viu Jô A esposa do Ailson Essa aqui é a Fátima O aniversário também? Ontem também Eita Fátima Um abraço Para a minha querida Fátima Contra a todos aí Da família Obrigado mesmo Continuem Vendo nosso programa E essa aqui Não Jô Ah Professor Denivalda Ah Aniversário Para o senhor Denivalda Vamos aplaudir Olha O senhor Denivalda Denivalda Essa aqui é a família do senhor Denivalda Essa aqui é a família do senhor Denivalda Essa foi a nossa Laferro ritual E eu quero mandar um abraço aí Para o meu querido Nenê Lá em Canafita Do Cipriano Na parte alta Rapaz Eu passei uma Dona Jô No domingo Ata E esse calor E tal E a casa do Nenê Fernanda Com as portas abertas E eu vi assim No meio da casa Uma coisa atravessada Uma coisa O que será Aquilo ali Aí eu fui Quando eu voltei Identifiquei Capitei O busto do Nenê O cara espalhado Lá no ex Vai vendo Luiz O que é que me aparece aqui Nenê Amarra um negócio Nesse busto Bota uma cinta Não é Nenê 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 Com busto Do tamanho de um tonel A porta Não dá para ver Nem os pés Nem a cabeça Só aquela coisa preta lá No meio da casa Um abraço para o Nenê Um abraço para todos vocês Ficando a filha do Cipriano Eu trabalho com o patrocínio De Henrique Céu Gente Henrique Céu Está uma loucura Gente São dois anos Henrique Céu Faz aniversário E tem o melhor atendimento Para você E nessa onda de pandemia Tem um delivery Olha Você pode ligar 9 É 99 35 21 89 Fala com o meu querido Henrique Céu Ele vai até a sua casa Leva o produto Você quer O fone de ouvido O pendrive E se está com problema No seu telefone Procura O Nenê O Nenê É o do buchão Procura Henrique Céu Henrique Céu Anota o nome Anota o número 9 99 35 21 89 E agora Bem pouco Eu falava Do tal Das redes sociais Né Dona Fernanda Que a garotada Não brinca mais Gente Todo mundo É só Do Zat Zat Rapaz Zat Zat Não é de Deus não Menino Zat Zat Esse negócio Tem mistura Com o negócio Do cão Eu Deus me livre Zat 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 É uma droga Que ela veio Para se alastrar Na sociedade Mano Brasileira Para poder Imobilizar Toda a sociedade Mano Brasileira De uma tal forma Que ninguém Quer fazer mais nada Nesse mundo Por causa do tal Do Zat Zat Antigamente Você tinha jovem Que trabalhava Você tinha jovem Que estudava Você tinha jovem Que dentro de um dia Trabalhava Estudava Fazia faculdade Oxi Oxi Tu chama um miserável Para poder procurar emprego Ah não quero Porque eu estou no Zat 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 Vai botar comida No seu prato É geração de David Lloyd Eu hein Por causa do Zat Zat Eu já vi Casamento terminar Por causa do Zat Zat Eu já vi Atropelamento No meio das vias De rodoviária Por causa do Zat Zat Olha eu já vi O caso do morto Morrer e ressuscitar Porque eu estava Chamando ele no Zat Zat Aí eu lhe pergunto Zat Zat é coisa de Deus Meu amigo Zat Zat é o demônio Eu falo para você Dentro da Bíblia No livro de Apocalipse É Zat Zat Nada mais Nada mesmo é Que a besta Que subiu da terra Olha eu vou mandar Uma conversa para vocês Cometidos com Zat Zat Vocês vigiam a terra Porque quem está envolvido Com Zat Zat Já está com uma comprometida Zat Zat eu não tenho não Mas eu tenho uma enxada Eu tenho um serrote Eu tenho um brita Eu tenho terra Tudo para bater uma laje E aí Cadê a geração de demiloide Cadê a geração do Zat Zat Essa vida aí Ninguém quer não Não é mesmo meu amigo Mas ficar Zat Zat E por aí Todo mundo quer Zat Zat Para cima de Moai Eu lá sou mulher de Zat Zat Rapaz Passa manhã com o Zat Zat Eu hein Vem com o Zat Zat Para cima de mim Que eu vou dar uma enxadada Na mão de todo mundo aí E eu vou cortar os dedos Todo mundo Eu quero ver Quem é que vai mexer no Zat Zat Vão ter que mexer Por visão de Highways Aí eu quero ver Zat Zat Tá vendo aí Fernanda falou bem Essa é a Fernanda Que fica Falando aqui Né Fernanda Zat Zat Né É o Agressor News E tem 4 horas No seu canal de notícia Olha Observando as coisas Na nossa cidade Hoje à tarde Caiu uma chuva Né Uma chuva muito forte É Inundou algumas ruas E Aqui A rua Da Feirinha A rua da Feirinha Eu não vou comentar muito Porque todo mundo só falou isso Hoje à tarde No No Zat Zat A rua da Feirinha É uma rua que tem um calçamento Muito antigo É uma pedra em cima Outra embaixo E para manter a higienização Até por ser uma feira Os trabalhadores Os servidores Estavam tendo essa dificuldade E os gestores do município Tiveram cuidado De fazer um calçamento novo Para facilitar na limpeza Até porque É feira que vende peixe Quase todo dia Né Don Ju Quase todo dia Vende peixe E Os gestores tiveram Essa ideia De fazer um outro calçamento Só que quando Tiraram as pedras Colocaram a areia Começaram a ver a primeira chuva Vem a segunda E hoje Não foi diferente Com essa chuva Inundou e saiu É Tocando terror Por onde A água passou Por onde tem a casa Tem umas casas aqui Que ficaram Sem a calçada E tal E hoje à tarde Eu ficava observando Os comentários Cada pessoa dizia De uma coisa E tal Eu não tenho aqui Procuração Para falar De nenhum gestor Só tem uma coisa Que isso aí Eu como cidadão Como eleitor Viral Eu tenho que reconhecer A ideia Gente É de fazer o melhor A prefeitura Vem trabalhando Em todos os lugares Do município Agora Será que Os gestores Esqueceram de falar Com Deus Que não podia mandar chuva Isso não pode acontecer Porque quebrou a calçada Mas eu digo a vocês Pelo gestor Que eu conheço Ninguém vai ficar Nesse pré-juízo Ninguém vai ficar Nesse pré-juízo Hoje à tarde mesmo Já tem o pessoal Já fazendo A primeira Os primeiros trabalhos Fazendo uma base Não vai ficar Sem a calçada E nem a rua Vai ficar sem o calçamento Hoje à tarde Tem uma frente Serviço aqui Recolhendo a areia Recolhendo a areia E o serviço Vai ser feito Agora É com cimento Cimento E vai ser feito Ok pessoal Eu me solidarizo Com as pessoas Que tiveram Suas calçadas Danificadas Mas Não tem Eu estava vendo Eu vejo muito comentário lá E os cidadãos Se é que em São Paulo Uma jovem Carrega ponto Carrega tudo A culpa É de Deus É culpa É dos prefeitos Mas lá É assim também No outro dia Já vai fazer Em Arapiraca Por exemplo Tem uma cratera ali Agora não Que o pessoal Está sempre De ir para Arapiraca Quando a pandemia Mas ali No bairro Olho d'água Dos gasozinhos Para que eu monobrasse Para os moradores lá Semana passada Abriu uma cratera Morreu um cidadão E passou mais de três dias Para que Os gestores Do município De Arapiraca Fosse lá Tomar alguma providência E a prova disso Que foi tomada Foi colocar barro Tem chuveto novo Vai carregar Inclusive Atenção motorista Atenção motoqueiros Não Tenta se a água Está forte É melhor voltar O bairro Monotelis Eu estou falando De Arapiraca Fazer alguns Cooperativos O bairro Monotelis Estourou 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 E está lá Aberto Quem passar Com o seu carro Vai ter que Desculpar Então quando a chuva Então eu tenho Então eu tenho Serviço Vocês podem confiar Que vocês não vão Ficar no prejuízo A prefeitura Vai sim Ela sabe Da responsabilidade Que tem Foi Premeditado Tudo isso Quem ia imaginar Que ia chover Tá bom Então manda um abraço Agora Eu não vi muito comentário A gente estava aqui Na redação Se falaram Que a prefeitura Já estava presente Lá Eu vi muitas Muitas pessoas Rapaz O que tem de gente De bom coração Nessas redes sociais Eu vou te falar Agora na rede social É tanta reza É um povo tão generoso Mas ninguém vai lá Na casa da mulher Ninguém vai lá Vamos fazer aqui Uma parede aqui De contenção A barreira Ah não É a prefeitura A gente sabe Nós somos cidadões Qualquer pessoa pode Fazer uma ajuda Inclusive a casa Da dona Jandira Não é que teve Teve inundação também É uma pessoa bastante conhecida Imediatamente botaram Uma Uma campanha Parabéns Faz uma campanha aí Para doar sangue Lá no Emoá Que está precisando gente Chama o grupo Do WhatsApp Esse pessoal Que são todo um povo bacana Um povo feito uma edição Junta assim com amigos E diz Olha Vamos fazer uma doação Lá No banco de sangue No Emoá Nessa crise Nessa pandemia Tem muitas pessoas Estão ficando paradas Porque as pessoas Não estão indo Eu conversava com pessoas Eu conversava com pessoas Da Da Do Emoá Gente só Está zero Estão criando um pânico Que não pode doar sangue Pode gente Quando você chega lá Não é só dizer Tira o sangue aqui não Não é assim É feito o exame Tem os protocolos Se você não tiver Se você não tiver hábito Não Não Então Esses homens e mulheres De boa vontade Que eu estou vendo Gente boa demais Será que é por causa da eleição É um povo Bom É cada ideia bacana Cada ideia maravilhosa Agora aqui no Zat-zat Então Vamos dar as mãos Como a dona É A mulher que teve A sua casa não dada Tem muita gente carente Também precisando A água entrou no correio Entrou na casa vizinha lá Então Vamos sair Vamos dar as mãos E outras É Outras Outras situações Que acontecem Com pessoas Que não tem a casa invadida Fernando Né Tem pais aqui Que tem pessoas muito carentes Então vamos fazer o campanho Gente Não é Agora é um pergunto Muito bom Eu acho que é pra A pessoa precisa fazer Cada um a sua parte Não fica só Nesse negócio De Quere, quere De zato, zato Um diz que sabe fazer O outro diz que não sabe Um diz que foi bem feito O outro diz que foi mal feito Isso Tá dando Meio assim Uma conotação Meio aqui Um litro Não é Não tem gente Que só espera Primeira gota d'água cair Pronta Agora São Pedro Tá São Pedro Banda chuva Outra nação Pede Não manda chuva Gente Então eu acho que Vamos fazer campanhas Isso é muito Isso é muito Mas vou falar em campanha Eu sou cantado não Vou falar em campanha Ontem não tive a oportunidade O programa não foi o ar Eu quero agradecer de coração Eu quero agradecer de coração A um presente Que eu ganhei ontem Para um amigo Eu tenho um amigo Que sofreu uma cirurgia Passou por uma cirurgia Sofreu ou passou por isso Ele passou por uma cirurgia E ele está uns 15 dias De cama Acamado E ontem saiu Mas ele não tinha uma cadeira de rodas E eu Estava na redação Quando eu recebi a ligação Marivaldo Faz uma campanha aí Para conseguir Essa cadeira de rodas E eu disse Tá bom Não pode deixar Que a gente vai tentar E eu fiz só Apenas uma ligação Para um amigo E ele disse Eu já tenho uma cadeira de rodas Aqui Venha buscar Imagina vocês A alegria Que o rapaz O rapaz Teve lá Mas é Muito interesse Dizer Que eu fiz Essa situação Muito bem interesse Dizer Que eu recebi E agora Eu estou precisando De uma cadeira de cama Porque ele está Com uma cadeira de rodas Mas para ir ao banheiro Ele está tendo Algumas dificuldades Eu tenho que pegar 5 pessoas Para tirar da cama E levar ele ao banheiro Imagina vocês O cara com a pena Pena dele Se preocupar Sobre a cirurgia E vai ter Então inclusive Se você tiver Uma cadeira de banho Que não está usando Entre em contato comigo Que é para a gente Levar lá para o rapaz Mas aqui Não é política Tem uns cavalinhos Para mim Gente esse programa Eu não vou nem ver Para dar hipótese Para o barivaldo Pode jogar cavalinho A chuva Porque eu não sou candidato A nada Eu ainda não tenho Condição De ser candidato A nada Sou candidato Ao trabalho Mas gente Olha Essa onda Desse tal Des coronavírus Tem um material Circulando De as redes sociais Que o governo federal Fez Através do exército Brasileiro Tem mais Fernanda Põe na tela Equipes do exército Passaram a madrugada De domingo Para segunda Feira Na rodoviária Do plano piloto Militares especializados Em defesa química Biológica Radiológica E nuclear Fizeram a desinfecção Nas áreas De uso comum Foram aplicados Produtos Visando a proteção Da população Essa desinfecção Ela tem por finalidade Proteger a população Brasileira Aqui em um local De grande circulação De transeuntes A companhia Possui a capacidade De replicar O conhecimento De desinfecção Básica Para outros Órgãos Governamentais Em atuação Em interagências Com diversos órgãos Governamentais Nas áreas de saúde E da segurança pública O exército brasileiro Coopera para prevenção E controle do covid-19 As ações No triângulo mineiro Nos estados de Goiás E do Tocantins E aqui no Distrito Federal São coordenadas Pelo comando conjunto Do planalto Que envolve Além do exército Militares da marinha E da aeronáutica Milhares de homens E mulheres Disponíveis 24 horas Para a pronta resposta Está o chamamento Do Estado E do povo brasileiro Desta forma Trabalhando Incessantemente Cumprindo com as suas Obrogações 24 horas Cumprindo com o juramento Que fez Quando entrou Para as forças amadas Nós vamos apoiando A população Contribuindo Para nós vencermos Esse momento difícil Que com certeza Será vencido Nós vamos passar por ele Eu agradeço Então viu aí Gente Que combate Ao coronavírus Bonito né Rapaz Isso é no Brasil Tá acredito Fernando que é no Brasil Olha Isso deve ser no Brasil Porque aqui no Odete Tem não Doutor Não tem não Isso é no Brasil É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo Lá É muito bonito Esse negócio aí Viu Faz um filme bonito Aquele negócio Todo bacana Ô presidente Manda essa turma Vim também Para o interior Manda para o interior Do Brasil Quem está nos vendo aí Dona Dona Ju Deixamos um abraço Para vocês aí No sertão de Alagoas Você de Monterópolis Daqui a pouco Vamos ver a questão Lá de Santana O Edson Silva O Josias Matias Grande Marivaldo Admiro o seu trabalho Amigo Muito obrigado O Marcelo Freitas Está nos assistindo Cabo Routinês Gente Olha aí Aumenta a responsa Muito bem Um abraço Para o Cabo Routinês Para todo Da família Com a Ásia Da Vida No agresse Diz de Católico Que Deus abençoe A todos os seus Viu Cadê o Comandante maior Meu querido Gesso Transmita para ele O nosso abraço Jorge Cavalcante Está lá em Lagoa da Canoa Assistindo o programa Lá na rádio É Nativa FM Um abraço Para todo Da Nativa E o pessoal Lá do Shopping Como é o nome A loja dele Dona Ju Abraço O pessoal Da loja Lá do Jorge Cavalcante Center Um abraço Para a empresa Do meu querido Jorge O Will da Sandubaria Gente Coisa boa O Will está A situação Você está Atendendo pelo delivery Depois manda o telefone Para a gente O Emmanuel Ruber Barbearia Central E meu amigo Clécio Quer trabalhar É muito bem Está precisando Não vai não Ele não vai não Muito bem Está vendo A velhinha disso A velhinha disso O Ruber Aparecida Esse banco Do Brasil De geral Está um caso sério Nunca tem dinheiro Já pensou Maria O cara Exatamente É Dá um duro danado E quando chega Na hora de pegar O dinheiro E o cara Lá não tem O Sidney Fernandes O Hélio Santos Oh cantor Hélio Inclusive gente Olha Estamos esperando Com fé em Deus Passar essa fase Passar essa pandemia O tal desse coronavírus Para a gente Já voltar Com os nossos quadros Inclusive novos quadros Queremos essas Andincanas Aqui no programa Temos a ideia Também As dançarinas Uma mulher Para dançar aqui A Fernanda Não está não Você quer dançar Com essa sala Não vai não Ele não vai não A Fernanda Quer dançar Com a sala De babado Por debaixo É só de casinha Uma mulher bonita Como eu Todo mundo Eu acho Qualquer homem No Brasil Porque uma mulher Dessa é simpática É muito linda E esse sorriso dela Mas Brincadeira Gente Ele falando De dançarina Gente 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 Eu vou te falar Viu Essa Fernanda Quer ficar dançando Ô Luiz Fernanda Quer dançar Com saia De babado Por debaixo Gente É mulher De carcinha Fernanda Piripiripirim Edibala Principal Cala a boca, cachorro Cachorrinho de balaio O Marcelo Oliveira Alô, Marcelo, um abraço pra você O Adriano Beseja E o meu querido Alonzoa A família Zoa, né? Alonzoa, Ari, Aquivia, Zoa Um cheiro, um abraço pra todos vocês Que seria nossa atração na última terça Mas aí com essa onda a gente Não pode estar lotado aqui O nosso auditório Muitos amigos querendo viver o show do Alain E muita gente no país do Alain Entrando lá nos redes sociais, no nosso PV E falando, olha, eu quero estar lá Então assim que passar Essa fase, que Deus quiser Vai ser breve, vamos estar aqui Com Alonzoa, Ari, Aquivia, Zoa e outros convidados E teremos também Logo em breve o Matias Vai trazer um forró Pé de Serra aqui pra gente Marcelo Oliveira, Adriano Bezerra O Edson Alexandre Vendo o programa, Edson, um abraço pra todos da sua família Alô, seu Mauro O Assis Andres Grande Assis Gente, olha No nome do Assis Eu quero abraçar todos aí Da Secretaria de Obras do Caminho Esses guerreiros Esses caras que não tem hora não Tá bom? Esses caras que estão no batente E tem feito assim um trabalho bacana Porque, olha, pra O gestor, como o Geraldo Ponciano tem Se o cara não gostar de trabalhar Não dá não Porque aqui é trabalho todo dia O pessoal trabalha Então um abraço pra todos vocês aí Da Secretaria de Obras Meu querido Assis Tá bom, Assis? Um abraço pra todos vocês Pra todos os garis de Geraldo Ponciano Pra o pessoal da mão de obra O cara que bota o pé no batente A Jane Tavares Boa noite, Marivaldo Luiz Dola Tá dizendo Não conheço o prefeito Mas muitas ruas foram calçadas em Geraldo É isso aí, Luiz São muitas ruas na zona urbana Na zona rural Vocês que moram aí Em Lagoa da Canoa É porque, gente, olha Às vezes a gente fala aqui Ah, isso é conversa Mas quem mora em Lagoa da Canoa Luiz Depois pega essa motona E pega ali Põe ela Mata Limpa Quando você pegar No final da Mata Limpa Você vai chegar em Lagoa Grande É... Jatobá Então tá lá Calçamento até A divisa com a solta Mata Limpa Fazendo uma praça lá, gente Lá na Santa Isabel Um abraço pra todos vocês Da Santa Isabel Que coisa bacana Não foi, Tão Ju? A gente esteve lá no domingo As famílias lá na praça Um negócio muito bacana Agora, uma pena Que tinha um pessoal lá Só tomando Umas tuacazinhas É... Mas as famílias Lá Uma praça Um passeio bem bacana E tá aí Faz de confusão, gente Lá na Lagoa Grande Já tomou uma pracinha lá Bem na divizazinha Na peradinha Pro Lagoa da Canoa Então, Luiz É assim São várias localidades Tá aqui a fazenda Paraná Uma coisa linda Luiz Depois você vem aqui Pra gente fazer um passeio Pra tu ver como é A gestão aqui Rosane da Filho A... O Luiz Nola Tá dizendo Resgatando a cidadania O Carlos Barbosa Ele... O Luiz Tá dizendo Nem conheço o prefeito Mas realmente Vi isso acontecer Exato É... Quem mais? A... Ozeal Lima Alô, Ozeal A Lúcia Pereira A Belzinha Tá vendo o nosso programa Cesar da Silva Boa noite Meu grande amigo Marivaldo Pessoal de Itacoarana A José Oliveira O Will da Sandubaria É... Olha Ele já mandou aqui Tanto de nada Meu querido Will Então, se você quer fazer o lanche Você pode ligar Para... É... 9... 9690 9221 É isso mesmo Sandubaria Mix Anota o telefone 9... 9690 92 91 E o... O Will da Sandubaria Vai mandar rapidão O lanche chegar na sua casa O Júlio Silva Já estão em geral Essa geral É... Está para nascer Não entendi É... Wanderlé Atenório Tá de parabéns pelo programa Muito obrigado Wanderlé E eu quero Pedir a você Que não se inscreveu ainda Em nosso canal no Youtube Você que não se inscreveu no Youtube Então faz o seguinte Se inscreve Indica para o amigo gente Dessa força aí para o programa Tá bom Quando você se inscrever Ativa o sininho Certo É... Mande like Deixe seu comentário Olha Está vendo Esse é o nosso canal É o Acreste News 24 horas Você pode botar aí do Youtube Pode pesquisar Que vai sair O Will da Dona Maria O Rio O bonitão O cabelinho baixinho O cabelinho é régua Só eu Aí você vai lá Se inscreve aqui no sininho E faz isso É... Eu quero mandar um forte abraço Para o pessoal lá do bairro de Cacimbas Em Arapiraca Meu querido Rogério Pessoal do Alto do Cruzeiro Baixão Caio de Cruz Muito obrigado pelo carinho da audiência Meu querido... É... Nenê Nenê está lá em Arapiraca Vendo o nosso programa Vamos para o faturamento Mas eu volto já É bem rapidinho Sai nenhão Daqui a pouco você vai saber a história do garoto carbonizado Vai saber também se vai vir mais de fotos aqui Lá de Surtano do Ipanema Chegaram aqui na nossa redação Estamos apresentando A Grest News 24 horas O programa do povo Ótica Supervisão Tudo o que você precisa Para a saúde dos seus olhos Você encontra aqui Venha nos fazer uma visita E comprove o que estou divulgando para você Os melhores preços do mercado É na Ótica Supervisão Ótica Supervisão Fica localizada em uma água da canoa Se você não vier até a gente A gente vai até você Ótica Supervisão Ótica Supervisão A sua melhor opção A saúde dos seus olhos Em primeiro lugar Se você quer divulgar Sua empresa Evento Produto ou serviço Em geral Do Ponciano Você pode contar com as dicas Produções Sua produtora de áudio E é, compadre Dicas Produções Criatividade E as melhores vozes do país Vixe Maria, compadre E como faço Para ter esse serviço, homem? Ligue agora mesmo 999141953 Fale com Marivaldo Vitor Dicas Produções Temos carros de som E locutores profissionais Com as melhores vozes do Brasil Hehehe Eu sou Chiquinha Da Dona Chica E eu sou Astrojudo Das Quantas Queremos ser a voz Da sua empresa Ligue 999141953 Fale com Marivaldo E faça sua propaganda Com a gente Tem coisas Que só o Marivaldo Vitor Faz pra você Aqui Este espirro é o transporte De vários vírus Do meu organismo Para outras pessoas É assim que acontece A transmissão da gripe E do coronavírus, por exemplo Então educação Na hora de espirrar Ou tossir E tem forma certa Para tossir? No Minuto Saúde A gente desvende isso aí Não é só questão de educação É higiene de prevenção Ao tossir ou espirrar O correto é cobrir a boca Com a parte interna do braço Dessa forma A gente deixa as gotículas Carregadas de vírus Longe das mãos Quando a gente Espirra ou tosse assim As gotículas com vírus Fazem a festa Se espalhando bem depressa No elevador No corrimão Ou até mesmo Num simples aperto de mão E aí Todo mundo que entrou em contato Com elas Fica doente Contra a gripe E coronavírus Etiqueta de higiene Ah, e sempre que puder Lavar as mãos Com água e sabão Ou use o álcool gel Tchau A gente se vê No próximo Minuto Saúde Voltamos a apresentar A Grest News 24 horas O programa do povo Apresentação Marivaldo Vitor Já voltamos Tá vendo aí que é rapidinho Aqui é aquele encosto de baculinho É rapidinho Rapidinho Alô meu querido E o Erivaldo Santos Pessoal aqui do bairro Torrões Muito obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado pelo carinho Da sua sintonia Obrigado por você Que está compartilhando O programa A Grest News Que tem o patrocínio Da Promorar Construtora e incorporadora Falando do residencial Morada do Progresso Com lotes a partir de 399 reais a parcela É isso mesmo Ligue para o 30 35, 20, 15 85 e 9 96, 00, 98, 63 Ligue E fale com o meu querido Gisvaldo É Promorar Construtora e incorporadora Eu trabalho também Com oferecimento Da Talita Calçados A loja pequena De geral Está com a promoção Impeitível É gente Devido a essa questão Da pandemia A loja Está se mantendo De portas fechadas Mas aguardando Todos vocês Em breve Se Deus quiser Eu quero falar também Da farmácia Do trabalhador Em Canafir Do Cipriano Esse cara Que é muito arretado Meu querido Rinaldo Um abraço para você Oxente Tanto mosquito Um abraço para você Um abraço para toda A sua família É a Farmácia Do trabalhador Em Canafir Vendendo medicamentos Com preços populares Vai lá Farmácia Do trabalhador Um abraço para todos vocês Eu trabalho também Gente Com o patrocínio De Giral Motos Olha Giral Motos Continua com as suas promoções É fácil andar motorizado É Na Giral é Às vezes você Tive um pouquinho de dinheiro E não dá para comprar A moto Se quer Lá na Giral Motos Você faz o que? Leva um pouquinho de dinheiro Leva também Um cartão Fala lá Com o meu querido Rogério E ele vai fazer um negócio Muito bom com você Mas se você não tem Um taquinho de dinheiro Você pode levar o cartão E comprar a sua moto E já sair Fazendo sucesso Agora quando você chega lá Canta a música Rogério 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 Então vai lá Lá com o meu querido Rogério Na Giral Motos A Giral Motos Ela fica Na Rua do Sol No centro De Giral do Ponciano E é fácil Facil de encontrar Giral Motos Anota o nome Fala com o meu querido Rogério Patrocinando também O programa A Grest News Sessão do Gesso Olha Fous, Rebaixamento Divisórias E serviços de gesso Em geral É Fale com o meu querido Sessão do Gesso Anota o número 9 99 57 75 82 9 99 57 75 82 Vai lá Fala com o meu querido Sessão Patrocinando também O nosso programa Narayana O seu provedor Olha gente É Narayana É uma empresa 100% Giral S Fibra óbica Em geral Fibra óbica Entra é pu Chegando do interior O interiorzão Olha Hoje não tem mais Ninguém desinformado Não Porque o pessoal Tá ligado na Narayana E você que não tem ainda Entre em contato Com a Narayana Coloca o telefone Dona Jú Em época de pandemia Você pode ligar Porque tem todos os atendimentos lá É o 9 99 15 0262 9 99 15 0262 Você vai ligar E vai saber Sobre planos Vai saber A sua conta O pessoal vai dizer Como é Tudo certinho Então a Narayana É uma empresa É uma empresa Gera emprego Gera emprego Gera divisa E gera Assim O orgulho Tem orgulho De dizer Que eu uso A Narayana Vem pra cá Vem pra cá Você também Narayana O provedor Patrocinando Atendimento É uma Deixou a população O nível da água Chegou a quase No telhado Das residências Uma Das praças Da cidade Ficou completamente Coberta Pelas águas Do rio E de acordo Com o corpo De bombeiros Militar De Alagoas Equipes De Delmiro Gouveia Santana de Ipanema Arapiraca E Penedo Foram deslocadas Para fazer Resgate E orientar A população Sobre o risco De Permanecerem Nas residências A prefeitura De Santana de Ipanema Por meio De várias Secretarias E da defesa Civil Disponibilizou Caminhões Que ajudou As famílias Se retirar Entre amóveis Eletrodomésticos Roupas E outros Pertences Antes Que a cheiva Disse Mais residências Ainda de acordo Com o corpo De bombeiros 40 famílias Ficaram Desabrigadas E foram Engaminhadas Ao prédio Da Universidade Estadual De Alagoas A União Lá Do município De Santana Do Ipanema E também Para a paróquia De São Cristóvão Você tem imagem aí Fernanda? Tem alguma imagem aí? Olha aí gente Olha a tela toda O Fernando Vocês viram aí uma parte Do que foi É A noite de ontem Lá em Santana No Bipanema Imagina os senhores Da noite Pessoa com Se acordar O senhor Orientado Olha Pega o beco Porque o negócio Que vem aí Não é fácil não Vem uma grande Enchente E essa enchente É um local Mais seguro Mas eu acho Que não é seguro Mesmo Na margem De um rio Eu tava vendo Tem casas Que é dentro Do rio Ah Porque nunca mais Choveu E tal coisa Mas é dentro Do rio Você vê Essas inundações Dá pra banda De São Paulo Pode ir lá Que é o leite De um rio Não é Você vê aquelas avenidas Gente O cara Cobre o rio Constrói o prédio O rio fica passando Por baixo E quem sabe A fúria Da água Quando vem Ah Mas vem fraquinha E quando vem é fome Então um abraço A nossa solidariedade A vocês de Santana De Ipanema E de outros municípios Que estão passando Por esse Momento difícil Aí já tem a tal Da pandemia E esse irmãozinho Sertanejo aí Com essa onda Dessa enchente Batalha Meu querido Jameson Falou que a água Chegou também Com força lá Mas graças a Deus Não teve Nenhum prejuízo Governador do estado Teve hoje Em Santana De Ipanema Né E é calamidade Lamentavelmente O povo sertanejo Sofrendo Esse momento Então a gente Se solidariza também Com todos vocês Quem está nos vendo Vamos já para a última notícia A história do garotinho Que foi Carbonizado A Marília está lá Marília Adielso Adielso Meu querido Bicudo Está vendo A Marília está lá Com meu querido O Gabriel O Gabigol Também o Ivo Alô Ivo Um abraço para vocês O Vanderleto e Nório O José Hildo e o Leandro O Emmanuel O Ruber Olha Está muito romântico O Manuel Nos coraçõezinhos Ele e Dona Valéria Um abraço para Dona Valéria E para os familiares Meu querido Luiz Nóler Oi Né Confundi agora Com a Globo Beleza É É Vanderleia Vanderleia Rapaz O cara está se recuperando E trocar o nome Da namorada Do rapaz Ô Minha querida Vanderleia Foi coisa guia A gente fala muito Os donos Durante um dia Quando é noite Fica com essa coisa O Luiz Dóler Está dizendo muito triste Essa situação O Emmanuel Ruber está lá Vanessa Vanessa André Também Acompanhando O programa A Grest News 24 horas O programa do povo Gente Vamos trazer a última notícia Para a gente já dar no pé Para a gente ir embora É notícia forte Gente Olha Menino de dois anos Morreu carbonizado Em incêndio Em sua residência Equipes Do corpo De bombeiros Militar de Alagoas Foram mobilizados E deslocados Na última terça-feira Até o povoado Peleve Zona rural Do Niveiro De Anadia Na região metropolitana Do Agreste Do estado Lá Os bombeiros militares Fizeram Um registro De um incêndio De grandes proporções Que Segundo As primeiras informações Teria Destruído Quase que totalmente Uma residência Naquela localidade Infelizmente Além dos danos Materiais Os donos Do imóvel Não dão tempo As circunstâncias Que Ensejaram Esse sinistro Somente serão Evidenciadas Mediante A realização De uma perícia De imóvel A área Foi isolada E periciada No corpo Da criança Foi recolhida Ao Instituto Médico Legal Em Arapiraca As causas Do incêndio As causas Do sinistro Da morte E do menino Serão investigadas Pela equipe De agentes Da polícia Civil Que atua Na delegacia Distrital De limoelho De anadil Sabe-se O garoto Que foto do garoto É aqui na tela Pra gente ver Esse garotão E apenas Dois anos Olha Dois anos Dois anos Esse garoto Ele Morreu Carbonizado Moradores Da região Informaram A casa Estava com Energia Cortada E Eles Estavam Utilizando Vivelas Pra ter Claridade No período No futuro Paz Nos senhores Esse garotinho Que não vai ter A oportunidade De ser um médico De ser um jornalista De ser um professor Porque teve Sua vida sem Nada Nada Nesse momento Vai resolver Mas isso serve De lição Gente Aqui atrás A casa Destruída A casa Pegando fogo São fotos Do pessoal Os vizinhos Enviaram pra gente Essa notícia É lógico Já foi Cantada E decantada Mas eu queria Compartilar Com você Meu querido Internauta Da tristeza Do nosso programa Com a perda Com o fato Dessa natureza Mas Eu não tava lá Mas precisa Que se tenha Mais atenção Que se tenha Mais cuidado Se a sua casa Não tem energia Se você utiliza O tal do candeeiro Tem casa de candeeiro Você não sabe O que é candeeiro Agora Se usa candeeiro Usa vela Usa Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Não brinca com fogo O fogo ele não Não dá mole não Não dá mole não Imagine Uma criança dessa E hoje Me chegou a informação Que vai demorar Pra ter o seu tratamento Ele Ele ainda Tá no INL Sabe por quê? Ele não vai ser feito Todas as experiências Os exames O exame O exame de DNA Porque Tá todo Queimado O todo Totalmente queimado Totalmente Carbonizado Totalmente Carbonizado Com essa Eu quero agradecer Aqui a Promorar Construtora incorporadora Posto Nossa Senhora da Conceição Em Cana Fístula do Cipriano Atacadão do Jesus Talita Calçados Farmácia do Trabalhador Em Cana Fístula Vidraçaria Clás Giro Motos Delta Max R.W. Locações Henrique Cel Obrigado a todos vocês Pelo carinho Pelo apoio Se Deus quiser Amanhã é sexta-feira Amanhã estaremos de volta Com um programa Foi bacana O programa hoje Fernando Parabéns Foi bacana Muito legal É O microfone Que o outro parece que abriu o bico Ontem ficou falhando Era O nosso microfone E hoje chegamos a essa Conclusão Agradeço que eu mando ao Rubem Mandar um abraço Para o meu querido Cleiton O Cleiton é do Giral News Um abraço Conflito Agradecer aqui O meu querido Charles Wesley Wesley Charlie Que dá apoio A força que ele tem Dado pra gente Meu querido Beto Beto Bass Bass Bass, né O contrabaxista O cara é bom Demais na conta Um abraço Para esse grande Música De Giraldo Conciano Um abraço A todos vocês Tem alguém aí No finalzinho do programa Agradecer aqui A Dona Fernanda Pinheiro Que trabalhou comigo Ao lado da Dona Ju Jorge Armando Alô, Jorge Obrigado A Dona Ju Agradecer a minha equipe Ao meu diretor-geral Mário Holmes Vitor Segundo Especialmente Um abraço A todos os meus Internautas Daqui a mais 20 minutos Você está no Youtube O programa de hoje Se inscreve lá Deixa o teu comentário E dá a tua opinião Do Agreste News Em 24 horas Desejo que você tenha Uma boa noite Que nada de mal aconteça Com a sua família Cuta bem gente Essa quarentena E encara isso aí Como uma realidade Infelizmente É uma realidade Colabore Você vai de mercado Evita levar criança Evita levar pessoa de idade Se você puder Pede por telefone Os mercados Inclusive o atacadão Por Jesus Então faz tudo direitinho Para que essa doença Fique longe De todos nós Tenham todos uma boa noite Se amanhã eu não estiver aqui Eu fui estar com Deus Mas se aqui eu voltar É porque Deus Está comigo Tchau Alagoas Tchau meu querido Brasil Tchau